Olá, bom dia! Nesses horas são 6 horas e 50 minutos. Olha aqui, gente. Aqui é a ponte do Poção. Notícia de hoje, da de manhã. Duas vezes choveu, duas noites de chuva aí, ó. Aconteceu. Aqui no Poção era cheio de pedra aqui, ó. Só duas chuvas aconteceu isso aqui, gente. Tá vendo, gente? Pessoal, notícia de hoje, da manhã, 6 horas. Aqui é o município do Poção, aqui. Muita chuva aí, muita água aí. Era só pedra aí. Entendeu, pessoal? Olha como está. E a ponte aqui, quando passa os carros, os carros ficam balançando aqui. Esse lado de cá agora. Olha como está nesse outro lado de cá. Tá vendo, pessoal? Notícia de hoje, como é que está aqui? E valeu, e muito obrigado aí. E me siga lá no meu canal e me dê um... Quantos pontos vocês vão me dar? Quantos pontos vocês vão me dar nesse vídeo aí, galera? Me siga lá para me ajudar. E valeu, e muito obrigado aí. Fica todo mundo com Deus e Nossa Senhora aí, no jornal de hoje. Tchau, tchau. Me signa.